Senhor Secretário, mudando aqui um bocadinho a área, passando para as políticas da juventude que estão também sobre a tutela da sua Secretaria, a par do que já tive a oportunidade de referir no dia de ontem também relativamente ao comprometimento deste Executivo com a juventude, referindo as políticas do combate ao desemprego que ontem aqui tivemos a referir, relembro que esta preocupação com a juventude, que é reivindicativa, participativa e interessada, é importante também para o futuro da nossa vida política, reafirmo novamente que os jovens têm e devem continuar a ter oportunidade de participar na vida cívica, quer através do voluntariado, trabalho comunitário, aprendizagem técnica, prática, formal e não formal, no que concerne a sua definição, identidade e individualidade. E nesse sentido, Senhor Secretário, no que concerne as políticas da juventude, com todos os constrangimentos que a realização de um orçamento pós-PAEF tem necessariamente de implicar, questionam-se sobre estas mesmas políticas de juventude contempladas no orçamento. Continua o Governo Regional a apostar nesta matéria. A Secretaria melhorou ou reforçou a verba destinada aos programas de juventude que tanta adesão e popularidade têm junto dos nossos jovens. O apoio ou a continuação desse apoio às associações juvenis será uma realidade em 2016? Muito obrigada. Relativamente à Senhora Deputada Carolina Silva, para nós, todos os apoios à juventude e, particularmente, àqueles que se enquadram numa lógica de educação não formal, são fundamentais e atendemos essenciais para a formação integral do indivíduo e, particularmente, do jovem. Nesse sentido, nós mantivemos todos os programas juvenis que existiam na Direção Regional de Juventude e Desporto e reforçamos alguns desses programas, o Programa Jovem em Informação e o apoio às associações juvenis. Portanto, foram reforçados de forma a que possamos, por um lado, abranger mais jovens e, por outro, criar melhores condições de apoio em termos financeiros às associações juvenis. Portanto, é uma área onde procuraremos também criar condições para que as nossas associações, aliás, ainda há bem pouco tempo tivemos o Encontro Regional das Associações Juvenis, precisamente. Tivemos a oportunidade, nesse encontro, de celebrar os contratos de programa de apoio às associações juvenis. Estamos a falar de milhares de jovens que estão envolvidos nessas associações e procuraremos também criar sempre, ou procurar criar, as melhores condições para que possam executar as suas atividades, as associações, os seus planos de atividades e os jovens poderem também participar nesses mesmos programas. Um outro programa também que foi reforçado foi o Euro Odisseia, portanto, que é um programa que permite que os nossos jovens possam realizar estágios lá fora. Portanto, também essa componente da mobilidade, para nós, parece-nos importante. Portanto, manteremos todo o apoio e, neste caso, relativamente ao orçamento de 2016, será reforçado o apoio à juventude.